Desde julho, quando foram despejados o condomínio Vista Verde, várias famílias foram alojadas em uma praça no bairro das indústrias. Agora, finalmente o problema está perto de uma solução e a gente espera que realmente seja uma solução e não uma enganação para aqueles moradores que estão ali. Acompanhe comigo, na tela, para a minha Paraíba inteira, ver. A quadra da Praça da Juventude no bairro das indústrias começa a ser esvaziada. Pouco a pouco, as famílias que ocupavam o lugar estão deixando o local após o recebimento do auxílio-aluguel, pago pela Prefeitura da capital. O pessoal está saindo devagar, aquelas pessoas que já caiu o auxílio na conta e as outras pessoas que não recebeu, porque deve ter algum problema na conta, algum problema no processo. Aí a gente está esperando devagarzinho. Denise conta que ainda restam cerca de 14 famílias na quadra, aguardando o valor do benefício. O prazo que eles deram foi até o dia 30, para cair o auxílio de todo mundo. Então, cada pessoa que caiu o auxílio tem 48 horas para se retirar. Até o início do próximo mês, o local deve ser completamente desocupado. E a partir de então, vai começar uma nova fase para as famílias despejadas do condomínio Vista Verde. Tinha muita gente aqui que ficou muito descansada, não quis trabalhar, não queria fazer nada. Então, vamos ver agora. Vai pagar aluguel, isso, aquilo, o outro. Só estavam querendo depender das doações aqui de dentro. Mas só que a gente não poderia depender só das doações, porque não ia viver a vida toda de doação, não é isso? Nidia já recebeu o auxílio e conseguiu alugar uma casa para morar com os cinco filhos e uma sobrinha. Mas numa fala carregada de emoção, ela relata todo o sofrimento vivido até hoje e o quanto essas famílias ainda terão que lutar em busca da casa própria. Eu fico preocupada, ontem eu não dormi, pensando como é que tem muita mãe aqui, como é que vai sobreviver só com bolsa, que não tem condição nenhuma. Tem mãe aqui que tem cinco crianças, recebeu o auxílio de 200 reais, vai ter que tirar do bolsa para comer, pagar água, pagar luz. Então que a prefeitura fique ciente que essas famílias aqui precisam, não estava aqui, não era de brincadeira não. E o que eu tenho para falar é isso para eles. A gente espera até o dia 31 que essas famílias desocupem aquele espaço, mas que para isso também elas cheguem com a documentação necessária, porque em torno de dez famílias ainda não nos entregou a documentação necessária para que a gente possa fomentar esse processo, para que a gente possa estar concedendo esse auxílio de moradia e para que a gente desocupem a praça, volta a dizer, para que a gente possa entregar a população do bairro das Indústrias. A gente só espera que a prefeitura não fale com esse pessoal, porque o choro dessa jovem senhora aqui, a quem tive o prazer de conhecer ela e seus filhos e a sobrinha, né, foi uma das histórias que mais me comoveu. O abraço que a filha dela me dava quando eu chegava lá, o abraço de amor, de esperança quando eu olhava para a gente. Então o que essas pessoas querem é tão somente dignidade. Essas lágrimas aqui não são uma encenação, essas lágrimas aqui não é para comover, para dar uma de coitadinha, não. Essas lágrimas é de quem sabe a realidade de não ter um teto, de não saber o futuro de seus filhos, para onde está caminhando o futuro de seus filhos. Essas lágrimas é de gente do povo, que quer muito pouco, muito pouco para serem felizes. O povo, ele quer muito pouco para ser feliz. E essa mulher representa o povo, o verdadeiro povo, que é visitado nas eleições, que é acariciado nas eleições, mas que é esquecido momentos depois das eleições, né. Enfim, que esse choro seu não seja em vão e que as autoridades tomem uma medida para dar uma solução definitiva ao problema de vocês. Eu acredito. Vou lhe visitar, viu, Nidia? Dá um abraço, com certeza, e nas suas filhas, com certeza, irei sim, sempre. Conte comigo. Bom, olha só, 7 horas 24 minutos, 7 horas 24 minutos, 7 horas 24 minutos.